Pra você é mais fácil entrar num carro, parar numa festa Achar uma boca e levar pra cama Ainda a mente que ama Pra mim já é complicado, ainda apaixonado Com os pés no passado Dar tiro errado, sem você do lado Sem você do meu lado A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que há de mim se não deitar nela com você Quer saber, quer saber Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Quando te amo falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder eu tento Quem tá feliz aqui em Brasília A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que há de mim se não deitar nela com você Quer saber, quer saber, quer saber Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Quando te amo falso no pé do ouvido Com te amo falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder eu tento